Se quer trocar o tipo de torneira da pia do seu banheiro, porque já está velho, pingando, ou simplesmente porque você quer mudanças de visual, este vídeo é para você. A torneira que eu tenho é este modelo aí, com misturador de água fria e quente. E começou a dar muitos problemas de pingando muito, não fecha direito. Então eu decidi trocar por uma torneira simples, que é este modelo aí que vocês podem ver, que é uma saída só de água. Para você ter uma ideia geral de como essa torneira foi instalada, é assim. Essa é a parte superior externa, que todo mundo vê. Logo abaixo, a tubulação fica assim. O tubo 1, que chega água quente. O tubo 2, que chega água fria. E esse cano horizontal, que mistura as duas águas que vai sair na torneira de cima quando a gente abre. Então esse é o misturador. Estes dois tubos, podemos ver que eles saem da parede. E logo mais embaixo, temos esse tubo central, que é o deságue da pia. E aqui temos toda a tubulação com a torneira por fora, para você ter uma ideia de como que ela é realmente. Então, tem a parte superior com as torneiras e logo abaixo, o misturador das águas. E seguindo o cano, podemos ver as duas entradas da parede. Este é o modelo que escolhi e vem com o kit completo, com a borracha de vidação e os dois tampões. O primeiro que tem que fazer é afrouxar as duas torneiras para retirar as torneiras. Eu não preciso mais delas. Então, você afrouxa de baixo e logo em seguida, retira os de cima. Para retirar a torneira, você deve retirar esse botão que tem em cima, com as letras quente e fria. Porque o parafuso está embaixo dele. E retirando esse parafuso, você retira tudo. Aí você pode ver todas as peças que tem na torneira. São estas. Para retirar a bica, é um pouco mais complicado, porque a tubulação está muito pegada, grudada na parede. Então, o Alex usou esta ferramenta. E com ela, ele destarrachou o parafuso que junta o misturador com a bica. E logo em seguida, ele usou a chave inglesa para retirar os dois tubos que estão conectados à parede. E logo em seguida, tampamos uma das entradas, porque vamos usar somente uma delas. E com tudo solto embaixo, Ida está rachando a bica pouco a pouco, até ela sair por completo. Por fim, tudo fora. Torneiras e bicas velhos fora. Agora é só dar uma limpada geral para colocar o novo. Instalar a torneira nova num buraco central e colocar a borracha de vedação na parte de baixo. Todas estas peças vêm junto com o kit da torneira que compramos. Em seguida, temos que tampar os dois orifícios onde estava instalado a torneira antiga. Estas tampas também vêm junto com o kit. Agora, vamos colocar a mangueira de água. Antes era tudo de ferro, lembra? Esta mangueira tem que estar conectada embaixo da torneira e na saída de água da parede. Esta mangueira não vem com kit. Você encontra em lojas de material de construção ou lojas especializadas. E é bastante barato. E pronto. Instalada a mangueira, você já tem a sua torneira nova e agora é só abrir o registro outra vez. Te garanto que é muito fácil de fazer. Mas como eu não fazia noção de como era, como tudo funcionava, eu chamei o Alex Carneiro, que é um profissional, bombeiro, eletricista, faz tudo, que fez um trabalho super bom. Te agradeço muito, Alex Carneiro, por permitir fazer fotos e compartilhar seu conhecimento no Assim Que Faz. Se você gostou deste vídeo e deste tutorial, clica no dedão abaixo e também deixe seu comentário porque a sua opinião é muito importante para o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.